Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamir chegando mais uma vez diretamente do oftalmológico da cidade de Umarama, um dos melhores do estado do Paraná. Eu já estou com o doutor Augusto Lignani Neto, lembrando vocês que o programa da Tamir é um oferecimento de oftalmológico, se crede, que com a perna cresce, a Vale do Piquiri e conosco também na Borderm, a sua farmácia de manipulação de confiança. Já estou aqui com o doutor Augusto, tem pergunta para ele, mas tem um assunto muito importante para a gente estar abordando, que foi uma ação que o Aftavita, o doutor Augusto, o doutor Paulo e todos os profissionais da clínica fizeram em relação às crianças, que eu achei maravilhoso, gente, estupendo. Eu vendo profissionais da clínica de cabelo maluco, eu falo assim, é de ficar maluco mesmo, gente, porque foi bárbaro. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamir, tudo bem. Parabéns pela ação. Obrigado, obrigado. Bom, a ação do Dia das Crianças era uma coisa pensada aí já há algum tempo. No ano passado, a gente, por causa da mudança, da recente mudança, a gente não conseguiu implementar isso. E a partir desse ano, a gente já começou com essa ideia, o Paulo trouxe várias coisas nesse sentido para a gente fazer esse Dia das Crianças e a Unipar ajudou demais, né? Sempre junto. Teve uma ótica aqui, que é a Ponto de Visão, que ela ajudou também com a doação de óculos. Então, através dessas ajudas aí que a gente teve, a gente conseguiu fazer esse ato inicial, né? Foi atendimento para 200 crianças, a gente dedicou esses atendimentos às crianças do sistema público de Moarama. A gente quer ampliar esse atendimento no ano que vem, fazer um atendimento para um número maior. Então, quer dizer que foi para o calendário? Ah, não. Esse daí faz parte do calendário do Oftavita para sempre. Ótimo, que bom. A gente conseguiu... porque precisam de algumas coisas, né? A gente precisa de uma ajuda municipal, porque a gente tem que ter essa liberação para poder chamar as crianças na rede municipal. A gente precisa de uma ajuda municipal no sentido de poder fechar a rua para o Dia das Crianças, porque teve brinquedos aqui na frente. É, sim, foi bem divertido. Que foram cedidos pela Unipar, que ficou bem legal. As meninas cederam o dia. Então, a gente depende de várias pessoas. A ponto de visão cedeu os óculos. Então, a gente depende de várias ajudas para conseguir fazer esse dia. Então, no que depender da gente, esse daí vai se repetir nos próximos anos. A gente já tem essas parcerias firmadas e eles gostaram do evento, gostaram do formato, gostaram do resultado. Os pais que estavam aqui ficaram muito felizes. As crianças adoraram, fizeram a maior festa. Foi um dia de atendimento às crianças, assim, que também nos deixou muito felizes. Porque, apesar de que, no final, o número de doações foi abaixo do que a gente esperava, a gente teve 200 atendimentos, mas teve apenas 11 óculos que foram necessários, o que é ótimo. Graças a Deus, é. Mas a gente queria expandir de uma maneira que a gente conseguisse pegar mais das crianças necessitadas. Desses 11 óculos que a gente doou, uma das crianças não sabia que tinha grau, descobriu que tinha 4 graus e ia mal na escola. Nossa! Então, teve vários atendimentos. E passa batido, às vezes, né? Passa batido. E a nossa ideia é que, no futuro, com os vários anos disso ocorrendo, a gente consiga pegar todas essas crianças que passaram batido e que a gente tenha uma educação mais eficiente no futuro, porque a criança já sabe que tem um problema. Ela já começa a alfabetização com óculos, vai ter uma facilidade maior de ter essa parte de alfabetização. Então, com isso, a gente acha que, no futuro, a gente vai ter um reflexo positivo na educação pública de Moarão. Eu acho que a gente quer fazer uma diferencinha lá na frente. Diferencinha, gente, faz uma grande diferença. Doutor Augusto, quais foram as idades que vocês atenderam? Nesse primeiro atendimento, a gente dedicou as crianças de 4 a 5 anos. Mas, tiveram várias crianças que o irmão também queria consultar, a gente colocou junto. Então, teve crianças até de 12 anos consultando aqui. E quem precisou, todo mundo saiu com óculos. Então, foi bem legal. Foi bem legal da parte da ótica também. Disponibilizou armações, disponibilizou as lentes, disponibilizou atendimento no dia de feriado. Foi bem interessante, foi um trabalho bem legal. E foi um dia muito bonito, foi um dia muito legal. Foi um dia feliz. Foi um dia feliz e vai se repetir todos os anos de agora pra frente. Eu achei muito bacana, né? Sendo um feriado, e todos vocês, profissionais do Aftavita, se dedicaram a esta ação linda para as crianças. Porque, infelizmente, tem muitas crianças que é difícil de enxergar alguma coisa assim, lágrima nos olhos sempre. E os pais não se dão conta que, às vezes, a criança está com um problema sério de visão. E é só nessas ações, como o Aftavita faz, pra detectar o problema, então, e prevenir, né, gente? Tudo tem um jeito. Sempre a prevenção em primeiro lugar. Mas eu fico muito feliz que deu tudo certo. Deu, deu. Foi um dia bonito. Infelizmente, eu não pude, porque me deu uma virose, gente. Me deu tosse. Conversar com o doutor Augusto, eu não ia conseguir. Eu ia tossir muito. Mas que eu queria estar... Ela vai conseguir as imagens, vocês vão ver. Não, e eu vou por tudo. Vocês vão ver que bacana que ficou, gente. Muito bom. Eu estava louca pra colocar um cabelo maluco também, né? É porque eu gosto de uma bagunça também. Mas vamos deixar pra próxima, na próxima série. Eu queria ver o cameraman de cabelo maluco. Não, e ele falou... Ele vinha... E peruca bem azul ainda. Ele queria colocar... Porque ele é gremista, ele ia colocar uma peruca bem azul. Ia ficar um encanto. E se destacar. Mas vocês irão acompanhar tudo, todas as imagens, tudo bonitinho. Mas eu tenho uma pergunta aqui para o doutor Augusto, que eu achei bastante interessante. E é a primeira vez que vem essa pergunta, né? E vem de Rio Branco, gente. Olá, doutor Augusto Legnano, e parabéns pela sua atuação no programa. Gosto muito de assistir vocês pelo YouTube. Doutor, tem como trocar a minha lente intraocular por uma lente mais moderna? Porque surgiu muitas coisas boas por aí, né? Surgiu, surgiu. Tem como trocar, mas a gente só troca a lente se tiver defeito na sua lente original. É, pode acontecer? Pode, pode. É raro, mas tem algumas lentes de alguns fabricantes aí que tem alguns problemas de opacificação, que a gente precisa trocar. Mas no seu caso, que quer uma visão multifocal, uma modernidade, existem lentes Sucoflex. São lentes que a gente coloca entre a sua lente e a íris. Elas são feitas para ser colocadas nesse espaço. Então essa lente serve para criar a multifocalidade que você quer. Então eu não preciso trocar a sua lente, a menos que ela tenha algum defeito. Se ela não tiver nenhum defeito, o procedimento mais seguro e que vai te dar o melhor resultado é colocar uma lente adicional com a correção que você precisa. Então a pessoa que fez a cirurgia de catarata, mas não fez na época multifocal, fez uma lente simples, esférica ou asférica, a gente coloca essa lente para a correção do grau e da multifocalidade. Vamos conseguir corrigir esse paciente que já operou para longe e para perto. Então tem sim jeito de melhorar isso aí, tá? Não necessariamente há necessidade de trocar a lente, mas a gente coloca uma adicional com mais segurança e com ótimos resultados. Não, porque o texto que ela passou, doutor Augusto, é grande. A gente só pega uns tópicos, né? Porque ela disse que procurou uma clínica e falaram para ela que só daria para trocar se ela tivesse um problema muito sério de visão depois que colocou a lente. É que não precisa trocar. No meu caso, eu tenho. Você tem, a tua é multifocal, mas provavelmente ela não é multifocal. Ela precisa de óculos para perto ou para longe e perto. Então a intenção dela é por uma coisa mais moderna. Claro. Enxergar longe e perto. Quando nós queremos, né? Se a gente olha o olhinho dela e a lentinha dela está perfeita, em perfeito estado, não tem por que tirar aquela lente, que pode causar problemas. A retirada é um pouco mais complicada. Mas se ela tem problemas, é claro, a gente pode tirar, tirar a lente, põe outra lente no lugar, sem problema nenhum. Mas o ideal para ela é colocar uma lente adicional. Essa lente é feita para colocar grudadinha na tua lente e ela vai corrigir o resto do grau. Então eu consigo deixá-la multifocal, que nem você, através dessa lente que é de suco, sucoflex. Você retira o que eu tenho? Não. Deixa a tua e coloca a outra. Deixa a minha e daí coloca a outra e ela corrige o grau. Corrige o resto. Olha, gente, que bacana. É bem mais simples. Os milagres na medicina. Bem mais simples o procedimento e o resultado tão bom quanto. Olha só que bacana. Doutor Augusto, você falando de lente, nós falando de cirurgia de catarata, que muitas pessoas têm, é claro que nós queremos a lente melhor que tem. É mais segurança para a gente também. Eu coloquei a importada e vale muito a pena. E eu falo sempre, coloquei a lente também e nunca mais consultei. Eu sou perfeita. Eu sempre falo com enxergo até que não deve. Eu estou ótima. Mas, as pessoas que fazem cirurgia de catarata, que eu converso, elas falam assim, nossa, eu fiz cirurgia de catarata, coloquei a lente, mas eu não consigo ficar sem óculos, doutor Augusto. O que é isso? É, por causa que na hora que eles vão diferenciar... Isso é um vício? Não, não colocou multifocal. A lente multifocal é diferente. Tem muitas vezes que o pessoal fala assim, não, mas a minha é importada. Aqui nós só trabalhamos com a importada. Só que eu tenho a importada que não corrija o grau, tem a importada que corrija o grau de longe e tem a importada que corrija o longe e perto. Você colocou a que corrija o longe e perto. Então, você pegou a mais cara das três cirurgias. Provavelmente, a pessoa colocou a importada, mas ou a do meio ou a primeira. E daí, nesse caso, não há correção total. Existem muitos médicos que não trabalham com essa lente multifocal, porque ela existe algumas particularidades na hora da colocação. Então, não é todo médico que faz essa lente. E mesmo os médicos que fazem, às vezes, o paciente opta por uma lente mais simples. E daí ele não tem o mesmo resultado. Mesmo sendo importada. Mesmo sendo importada. A colocação da lente, que eu já vi, tá? A gente anda muito, a gente conversa com médicos, a gente conversa com amigos, pessoas que recém fizeram. Então, a gente tem, assim, sempre o feedback de alguém sobre a lente importada. A gente conversa muito. O interessante é que muitas pessoas não falam muito da lente brasileira, mas ela fala da lente importada. Porque é muito bom, gente. É muito bom. E que traz uma segurança também. Muita gente fala assim, não, a lente que eu tenho importada, eu já coloquei há muito tempo. E se eu for trocar, por exemplo, assim, tirar? Você falou que não. Coloca uma outra lente e você vai corrigir o grau. Mas, assim, não tem. Porque daí vem aquele... Não dá pra tirar. Porque se a lente está lá há 10 anos, ela já deve ter criado um vínculo com a musculatura, com uma coisa. Dá pra tirar. Só que, quando eu tiro, eu vou tirar o local onde está posicionado a lente. Que é um perigo. Saco capsular. Aí eu vou ter que amarrar essa lente no local correto. Então, dá pra tirar. Só que daí o posicionamento da lente não vai ser mais o posicionamento original. Então, o cálculo daí, todo ele fica mais difícil. Então, a gente só tira a lente se tiver um problema. Porque o procedimento pra retirar uma lente que está há anos dentro do saco capsular, é bem mais complicado mesmo. Eu já estou há 10 anos. Então, assim, pra tirar a tua lente hoje, seria uma complicação muito grande. Tem jeito? Tem, mas é uma cirurgia bem mais delicada. Arriscada. A gente faz? Faz. Mas só faz se tiver extrema necessidade. Não vai fazer por motivo estético. Verdade. Depois outra, né, gente? Eu já coloquei uma lente boa. Não, você não precisa. Você não vai precisar. Eu já fui esperta. Coloquei a melhor que tinha. Estou muito bem. E se você for fazer, eu também recomendo. É sério. E se quiser fazer no Óbito à Vita, fique à vontade. Aqui tem especialistas que tenho certeza que vai passar, vai te dar a segurança num novo olhar. Se você quiser fazer aqui, eu fico feliz. Eu também. Nós já te falamos daquilo que é bom e aquilo que é de confiança, né, gente? Doutor Augusto, para encerrar, deixa o seu recado. Gente, mandem as perguntas, tá? A Tamires aqui faz anos que a gente está junto e é sempre um prazer responder. Mesmo que as perguntas sejam repetidas, ela vai escolher, ela é craque, escolher os assuntos mais indicados para o dia. Então, mandem as perguntas para ela lá. Vai ser um prazer responder vocês. E, gente, acompanhando a gente, dêem o feedback, fala se está tudo legal, se está valendo a pena aí, que a gente sempre gosta de ouvir o feedback de vocês. Eu tenho certeza que para mim é um prazer, mas é importante saber de vocês. Um dia eu vou fazer programa com o doutor Augusto aqui na clínica, passando para ele os elogios, né? Porque tem muitos recados e muitos elogios. É sério mesmo, gente. Não é puxa saco, não é porque eu estou aqui na frente do doutor Augusto. Nós já estamos nos dirigindo para o 19º ano. Juntos. E nunca ouvi uma reclamação, sempre elogios, elogios. E o pessoal agradece muito. É a forma que o doutor Augusto tem de passar para vocês as explicações corretas. Então, se você quiser ver mais vídeos do doutor Augusto, é o que mais tem no programa da Tamires. Nós completamos 3 mil e pouquinho de vídeos. Onde o doutor Augusto está há quase 20 anos. Então, vocês vão achar de tudo um pouco. Tem, eu bem novinho lá. Tem. Tem. Eu achei outro esses dias. Achei ele o tempo do boyzinho. Tudo bem. Era o começo. Mas hoje já está aqui, ó. Meio grisado. Meio grisado. Isso, charmoso. Né? Bem malhado. Se cuida com a saúde. Tanto ele quanto a Nath. Filho e tudo. É o Geração Saúde. E é isso que a gente passa para vocês. Mas entre lá no YouTube, no programa da Tamires. Dê o seu joinha, inscreva-se e tem daí, aparece nas notificações, muitas perguntas para o doutor Augusto. O pessoal gosta de deixar por lá, mas às vezes a pessoa também não quer se expor. Tem o meu telefone particular que está aí no rodapé do vídeo e pode deixar. O WhatsApp do programa da Tamires. Tá bom? Beijos, abraços. Eu amo vocês. Tudo de bom, doutor Augusto. Até a próxima. Até a próxima. Oi, gente. Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez. E olha a minha camiseta linda, maravilhosa. Você já sabe do que nós vamos falar, né? Gente, sábado, dia 26. Se eu estiver errada na data, daí a Valdete Esperandinho Cruz me corrija. Mas dia 26, chá rosa. Aquela. Aquele delicioso chá. Que eu adoro. Gosto de ir lá, né? Para ver as mulheres, entrevistar as mulheres. E também me deliciar com todos aqueles quitutes. Deliciosos que essas mulheres fazem. Com responsabilidade, amor e carinho. Deixa eu ver aqui. Pérolas da vida. Perfeitos. Pérolas da vida. Gente, lindíssima a camiseta. Um tecido gostoso, fresquinho. Próprio do nosso calor, né, Tamires? Próprio do nosso calor que já está começando. A Valdete Esperandinho Cruz, ela é coordenadora do movimento Moarama Rosa. E é muito gostoso poder falar com ela e ver ela novamente, né, no programa da Tamires. Sempre no oferecimento de Cicrede Vale do Pequiri. Oftavita, hospital oftalmológico da cidade de Moarama. E também, Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Uns 35 anos aí já no comércio, né, com esmeri qualidade. Sempre. E respeito por você. Tudo bem contigo, minha amiga? Olha que chique que essa mulher está. Ela é muito chique. Tudo bem, graças a Deus. Bastante corrido, né, bastante trabalho. O Rotary vive em movimento, né? Esse movimento constante e a gente junto com ele fazendo as coisas acontecerem, né, Tamires? E aí chegamos aqui, outubro rosa, né, passamos pelo nosso agosto azul, fizemos algumas ações bem bacanas também este ano. E agora chegando no outubro rosa e pra fechar, né, o mês, digamos assim, nós trouxemos o chá pro último sábado do mês de outubro. A gente sempre faz meio antes, no meio, mas no início, né? E esse ano a gente optou em estar trazendo ele pro último sábado do mês. Então vai acontecer no dia 26 do 10, lá na Casa da Amizade, né? Como sempre. Como sempre. É, a partir das 15 horas estaremos lá com tudo que nossas convidadas têm de direito. Só um clube está envolvido? É, na realidade é o Rotary Clube de Marama Catedral, né, que é quem é... Que começou tudo. Sim, na realidade nosso movimento, ele completou 12 anos agora no... É tempo aí. É, no mês de setembro, né, completou 12 anos de existência. E nós estamos com a décima edição do Chá Rosa, através do Rotary Clube de Marama Catedral, né? Que nessa gestão está sob presidência da Deuzi Costa, que é uma mulher forte, uma mulher atuante, que está envolvida com a Câmara da Mulher. Então, assim, tem dado um apoio gigante pra gente e os nossos companheiros e os nossos parceiros, que nunca deixam a gente na mão, né, Tamires? Verdade. Beijão, Deuzi, saudade de você. Você tinha que estar aqui, né? Infelizmente ela não pôde, mas ela está lá com o chororô, que não pôde estar aqui. Queria muito. É, é uma mulher bastante atuante, resolvida e que faz uma grande diferença. Nossa, muito mesmo, muito mesmo. Eu digo pra ela que ela me ajuda tanto, que nem eu, quando presidente, me ajudava tanto. Ela ganha de mim. Quem é o responsável pelos quitutes? A Ana, né? Quitutes da Ana vai fazer pra gente. Que bom, Ana. Um abraço. Mais um ano, né? A gente já tem aí uma tradição de trabalhar com ela, né? E ela conosco, ela, Suzane, inicialmente a gente estava com uma outra data, porque a Casa da Amizade estava comprometida nessa data do dia 26 e ela também não tinha condição de nos atender no dia 19, mas é aquilo que a gente sempre diz, né? A gente nunca pode lamentar nada, porque uma hora as coisas acontecem diferente e acabou acontecendo, nós acabamos levando o chá pro dia 26, que era a data que a gente queria e ela também estava livre pra nos atender. Então ela está conosco mais esse ano, mais nessa décima edição do Chá Rosa. Esse ano nós teremos a honra de ter novamente conosco a nossa madrinha, né? Podemos dizer assim, né? A palestrante Tânia Gomes. A Tânia estará conosco. A doutora Tânia. Ela estará conosco novamente lá do Instituto Unsol de Curitiba, né? Então ela estará conosco palestrando. Ela vem exatamente falar do tema Pérolas da Vida, né? Com toda a dinâmica, com todo o conhecimento, com todo o trabalho que ela já desenvolve, né? Há 23 anos, né? Que é uma vencedora, como ela mesmo diz, né? Eu sou um furacão rosa e uma vencedora. Há 23 anos que ela se curou do câncer e foi um propósito de vida dela, né? A partir de então, quando ela saiu do hospital, quando ela conta essa história, a gente fica bastante emocionado. Quando ela saiu do hospital, e ela saiu com um chapéuzinho, né? Ela falou assim, a partir de agora, o objetivo de vida meu será levar essa mensagem para todas as mulheres, né? A partir daí, foi construído muita coisa, né? Hoje ela tem o grupo das Embaixadoras do Bem. Hoje mesmo, ela está na região de Cascavel. Ela está numa turnê aqui na região de Cascavel, fazendo a palestra. em nove municípios. Ficou a semana inteira, ela vai embora amanhã somente. Então, assim, um trabalho de uma parceria muito grande, compartilhar muito conhecimento. Então, assim, as mulheres que tiverem a oportunidade de estar conosco no dia 26, terão o privilégio de vivenciar momentos incríveis, coordenados por ela, né? Mas que foram, foi construído de acordo com a nossa carinha, a nossa necessidade, né? Então, assim, idealizado por nós, juntamente com ela. Então, vai ser um trabalho fantástico, né? Com as dinâmicas que ela vai estar trazendo. Que super surpresa. Você sabe que eu adoro surpreender, né? Então, tem várias coisas. Mas, assim, pérolas da vida, né? Ela nunca deixa eu surpreender vocês. O significado das pérolas, né? Toda a questão, né? De como que a pérola chega pra nós, né? O que ela passou? Então, essa correlação das pérolas com uma mulher que se descobre com um câncer de mama. Como que isso tudo pode acontecer da forma mais leve possível, com muito mais fé, com muito mais otimismo, esperança, né? Nessa busca da cura. Então, assim, promover saúde. E é através desse momento que nós teremos com ela, de construção de um processo de autoconhecimento, que pra mim é o ponto alto do nosso evento. É claro que recheado de uma série de outras coisas legais, bacanas, como sempre a gente coloca, né? Atividades culturais, depois, né? O chá, né? Que não é só um chá. Tem muita coisa gostosa pra gente se deliciar. Cheio de surpresas. Se deliciar lá, né? Então, assim, é um momento especial pra todas as pessoas que puderem estar conosco. A gente tá divulgando. Nós conseguimos, né? Os patrocínios para as camisetas. Então, assim, a pessoa vai comprar o convite, o convite do chá e vai levar a camiseta pra poder usar, inclusive, na tarde do chá. Na tarde do chá, durante outubro. Exatamente. Então, assim, os convites estão disponibilizados lá na nossa parceira de todos os anos também, a loja Navan 10, que agora está na baixada da Avenida Paraná, em frente à Jovovi, ali. No antigo supermercado dos Muzamar, naquele prédio. Então, o ponto de venda oficial nosso é lá, a pessoa compra o convite, prova a camiseta. Loja Navan. Navan. N-A-V-A-N. É, não vou confundir nomes. É, Navan 10. Navan 10. Isso. Na Avenida Paraná. Exatamente. Os convites viáveis a todos, o valor, tudo certinho. Na realidade, assim, a gente precisa esclarecer que o valor do convite é o custo fixo daquilo que a gente oferece. Esse é um evento que nunca visou lucro. Nós não vendemos o convite com o objetivo de gerar lucro para fazer qualquer outra coisa. Não. A gente estabelece ali o valor do convite baseado nas despesas que a gente tem. Então, assim, tem ano que é mais em conta, tem ano que é mais caro, dependendo do que a gente oferece. Então, esse ano nós teremos uma palestrante, ela vem de fora. Então, assim, tem os custos de tudo isso que são agregados. Nós, o ano passado, nós não realizamos o chá. A diferença que a gente encontra hoje em termos de valor para a comida é assustador. Então, assim, a gente está com o valor de R$ 90,00 do convite com a camiseta. Nossa, está bacana, está bem acessível. Eu não considero um valor alto, até porque você vai comprar uma camiseta da qualidade dessa camiseta. Maravilhosa. Uma blusa, digamos assim, nesse valor, só ela você vai pagar isso ou mais. Então, assim, e você tem a oportunidade de estar vivenciando um momento muito especial que é o chá rosa. Então, vão curtir, vão presenciar. Quem não conhece muitas mulheres lá, vocês vão fazer novas amizades. E amizades, com certeza, que podem ser para o resto da vida. Cada um com a sua história. Muitas mulheres que estarão lá, elas já passaram pelo câncer ou estão em tratamento da doença. E que estão lá de cabeça erguida, com o seu lencinho e tudo mais. Mas estão lá para dar aquela palavra amiga, aquela palavra de conforto. Sim, é um momento de descontração, de conhecimento, né? E ao mesmo tempo de descontração. É um momento que a gente deve se dar de vez em quando, né? De vez em quando a gente precisa dar uma paradinha e falar, opa, hoje é meu dia. Hoje é meu dia, hoje é só meu. Hoje eu estou indo para o chá rosa porque a tarde é minha. Eu vou, sei que eu vou aprender coisas, mas eu também vou me divertir muito lá. Então, acho que é isso, sabe? É um evento que nos engrandece muito. Porque a gente sabe que a gente está cumprindo uma missão aqui. Nós não estamos nesse mundo por acaso, né? E se Deus me deu essa missão, eu vou levar ela até onde eu tiver condições de levar. Lógico que pode chegar um momento que a gente não consiga mais estar fazendo. Mas, enquanto a gente pode, a gente está fazendo. É um evento que ele já tem a sua credibilidade. E quando a gente vai para os meios de comunicação, o gostoso é que a gente encontra as pessoas que vivenciaram esse chá. São 10 anos, né? Não é a primeira vez. Não é 10 dias, 10 vezes. Não é a primeira vez, né? Então, as pessoas sabem muito bem do que é que nós estamos falando. E quem nunca foi, fica o convite, né? Para que vá participar com a gente, vá viver novas experiências. Nos ajude a ajudar. Acho que esse é o tema. Então, fica o convite dia 26 de 10. Nossos convites estão disponibilizados lá na loja Navan. Procure. Você pode pagar com o seu cartão, né? Pode fazer um pix também. Pode nos procurar, pode buscar a informação através do telefone 36261010, que é o telefone da Navan 10. E pode procurar a gente nas nossas redes sociais. Porque, assim, é Instagram, Facebook, a página da campanha do Moarama Rosa. Chama a gente que a gente atende. É verdade. Ela é uma verdadeira pérola. Porque a Valdez é sempre muito envolvida com esse chá. Aliás, não só com isso, mas estamos falando do chá. É uma mulher envolvente. Vale a pena. Então, entrem em contato e participem deste chá. Faça com que este momento seja só seu. Ok? Muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente. Eu que agradeço imensamente. Um prazer enorme revê-los. Eu também fico muito feliz. Estava com muita saudade. Ela vai embora e não dá nem oi mais. Estou morando aqui e lá. Estou meio dividida, mas está tudo certo, gente. E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de todos. Eu fico muito feliz, muito feliz. Como eu já falei várias vezes. Quando eu consigo trazer um amigo que faz tempo que eu não vejo. Então, é como o caso da Valdete Esperandio Cruz. Que eu já conheço há muito. Não vou falar de quantos anos. Porque, afinal, é duas velhas. Desde que você veio para Moarama. Pronto. Tudo certo, gente. Eu fico por aqui. Beijos, abraços. Até uma próxima. Tchau.